Música De gravar um vídeo Aí A pessoa maquiada vai fazer almoço Aí vocês vão falar Que isso? Ela está maquiada fazendo almoço Não É porque acabei de fazer um vídeo Já fiz o vídeo, já fui na rua Já voltei Estou querendo Olha Tudo é documento Eu estou querendo jogar algumas coisas Fora, que ainda tem coisa lá Da outra casa Estou querendo separar Em pasta, sabe? Tudo organizado Só que Gente Eu não terminei minha coruja ainda Opa Opa E a Marta Que é que eu vou pra lá hoje Aliás, ela me intimou Amiga Eu vou Eu vou, né gente? Eu tenho que terminar Eu tenho que terminar esse raio dessa coruja Para que que eu fui inventar? Ai, gente Ela é muito demorada Eu prefiro fazer papete Aquele de flor Prefiro Então, eu acho que eu acho que eu não vou mais mexer com coruja Aí, eu estava ali agora na internet Editando o vídeo Editando o vídeo Para colocar hoje Porque esse vídeo de hoje Deve ir amanhã ou depois Aí, eu vi umas mini coruja Que eu fiquei apaixonada Eu acho que eu vou fazer Porque é rapidinha Mas, aquele tapete de coruja Já está me estressando Gente Nem Não é muito Crochê Não vou mexer com isso, não Até aqui, ó Então, eu vou fazer Já estou fazendo almoço Nem sei cadê o zói da coruja O zói Gente, eu nem sei O que eu coloquei Vou ter que achar Gente Fala sério Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui Achei Já uni Agora, eu tenho que fazer Aqui a testinha A orelhinha Ai, não gostei de fazer Essa coruja grande, não Muito demorada Nem morta Aquele tapete de flor Eu faço em um dia Eu me conheço Quando eu pego um trabalho Assim, fico nessa demora Porque eu não estou gostando E eu não vou fazer Alguma coisa que eu não gosto Então, tá Os meus planos hoje Eram Mexer no meu orquidário E, claro Gravar, né? Mas Olha o tempo Chove e para Chove e para Que eu Particularmente amo, né? Mas Pra mexer No orquidário Não tem como Ai, vocês vão ficar Tontos aí É porque eu já estou Arrumando as coisas Que eu tenho que levar Pra mim não esquecer nada Porque senão eu esqueço Pronto Então, gente É isso Eu vou Eu mexer no meu orquidário Mas Se eu não mexer hoje Eu vou mexer amanhã E todo mundo perguntando De desafio Eu já falei Que já tem as ganhadoras E como é que tá? Tá indo Eu tô Me esforçando Não é fácil não Mas Tudo na vida Tem que ter esforço Né, gente? Ai Meu braço já tá doendo Já de segurar o celular Muita gente perguntou Aonde que é o tal do bazar É na Falei Bernardo Vasconcelos Né, não, gente Américo Vespúcio Perto do supermercado BH Não tem só esse Tem uns Eu falei que tem uns três bazar Por ali Mas tem mais E tem muito bom também Na Bernardo Vasconcelos Perto daquela academia nova Que é de um jogador de futebol Só isso que eu sei Então deixa eu ir fazer meu almoço Olha O vídeo Está Pronto Agora Ele vai pro YouTube Ficar Eu não vou colocar ele no ar agora não Vou só colocar no YouTube Ficar guardadinho lá E me pôr a tarde Vou começar a fazer isso cedo Porque adianta Porque quanto mais tarde Ficar pra colocar a vídeo Mais demora Eu vou enviar agora E soltar mais tarde Deixa eu ver aqui Pronto Então é isso O que eu vou fazer de almoço Arroz Feijão Bife Batata frita E vinagrete Depois tem alguém me pedindo Algumas dicas De arroz pré-cozido De feijão Depois eu vou fazer um vídeo Falando tudo isso Tá gente Ai deixa eu pôr isso aqui Então tá bom Deixa eu adiantar Daqui a pouco eu volto Olha o que eu tô fazendo Tô lavando roupa Tem mais roupa aqui E ontem não deu pra mim voltar Porque eu fui pra Casa Marte Cheguei tarde Hoje eu quero dar um up Nessas orquídeas Olha o tempo Tô chovendo Mas agora deu uma estiadinha Então eu vou mexer aqui um pouquinho Que o Bruno Selico Meu amigo Um beijo Bruno Me pediu pra dar um Eu tava falando Tive que excluir uns vídeos aqui Do celular Tava lotado O Bruno me pediu pra mostrar um pouquinho Bruno Selico Um beijo Bruno Então eu tô aqui ó Depois eu vou mostrar direitinho Eu quero aumentar aqui Mais uma prateleira Porque ainda tem ripa lá Eu vou tirar esse aqui Vou colocar lá ó Onde tá aquela madeira atravessada Eu vou tirar ela E vou colocar esse trato pra lá E essa parede aqui ó Eu vou continuar com as prateleiras Porque em breve vai ter mais orquídea Então eu vou fazer isso Eu tô lavando roupa Hoje eu não vou sair Eu terminei minha coruja Depois eu mostro Como é que ficou Olha o que que eu fiz Pra colocar nas minhas cadeiras Da mesa de jantar Tinha esse resto de pano E eu fiz Aí eu lavei Vê se seca pra me colocar amanhã Então ficou assim ó Aqui eu aumentei mais um pouco ali Aí ó Todas Aí tirei daqui o estrado Aqui que eu fiz com sobra de madeira Tirei o estrado E coloquei aqui ó Aí como é que ficou Achei que aqui ficou melhor E aquele vão que tá ali ó Depois eu vou colocar mais prateleira E Ó mais mão francesa E as ripas Olha o tempo como é que tá Toda hora chove Então não vou mexer com furadeira hoje não Então coloquei elas aqui ó Essa vanda minha Tava lá embaixo Mas aí eu achei que não tava pegando muita claridade Eu coloquei ela aqui Porque já passou da hora dela flore Então ela veio pra cá Aí ele tá tudo arrumadinho Por falar nisso gente Cuidado com a dengue hein Você pode tirar 5 minutos do seu dia Pra fazer isso aqui ó Vira os vasos Cuidado com isso aqui também Porque aqui também pode acumular água Tá Aí ó As garrafas ficam assim E daquele jeito ali Então gente Vão olhar aí 5 minutinhos por dia Não é só quem mora em casa É quem mora em apartamento também Viu Tem uma plantinha Tem um pratinho embaixo Tem que ficar de olho Olha o tamanho desse pendão já Então tá aí ó Achei que ficou melhor aqui E outra coisa O estrado Eu virei ele Porque tava Esse lado aqui Tava pra parede Tava feio Agora ficou mais bonito Então elas Estão aí bonitonas Eu ia tirar Eu ia tirar esse aqui Que tá debaixo da janela Olha E ia colocar aqui Nessa parede Mas por enquanto Eu não vou fazer isso não Vou deixá-las aqui Porque também são os vasos pretos E Como aqui Daqui a pouco vai Tá ocupado Eu vou deixar Pra colocar mais mão francesa Aqui Porque olha a claridade Como é que é boa aqui E vou colocar mais orquídea Ai gente Não vejo a hora Dessa aqui abrir Cadê ela Essa Essa aqui Olha aqui E aqui também Não vejo a hora De abrir pra mim ver Que cor que é Então tá tudo assim Já tomaram chuva hoje Várias vezes no dia Elas amam Esse pendão tá enorme Gente olha o tamanho dessas folhas Olha aqui o tamanho Gente as folhas Olha o tamanho dessa folha Olha aqui Demais né Essa aqui é aquela Que eu já mostrei Que dava flor Praticamente o ano todo Dava muitas flores Mas ela tá indo Gente olha aqui Ah essa aqui ó Eu não coloquei a plaquinha Eu acho que aquela que eu mostrei Que tava ruimzinha Olha como é que ela já tá Tudo verde aqui ó Então é isso Por hoje eu não vou mexer mais não Porque Acabei de lavar roupa Vou lavar só o uniforme Do meu marido agora Mas olha o tempo gente Agora deu uma claridade Mas tá chovendo toda hora Eu não vou mexer com furadeira ali não Porque com chuva Não ia aqui fora né Então tá assim ó Ficou bem arrumado Aí varri tudo Acho bonito quando dá lodo assim Eu sou meio doida Mas eu gosto Aí varri Tirei os matinhos Tá tudo aqui ó Pra me jogar no lixo Então tá aí assim ó Bem legal né Aí coloquei essas roupas aqui agora Porque deu uma estiada Aí na hora que começar a chover Eu tenho que tirar daqui Por isso que eu quero fazer ali uma coberta Pra colocar a roupa lá Porque só debaixo dessa aqui ó Não cabe Porque aqui é muito estreito Então é isso Não almocei até agora São quase três horas da tarde Acredita? Porque eu começo a mexer Eu não paro Então tá Vou almoçar Depois eu volto Deixa eu mostrar aqui o tapete de coruja Como é que ficou Tem que dar acabamento Cortar as linhas Ficou assim ó Bonitinho Confesso que eu não sou muito chegada Em tapete colorido assim Eu gosto demais Cor neutra Mas eu fiz esse aqui Só pra me aprender Então ficou assim Aqui no olho eu coloquei botão Não tá Não foi crochê Cocinado Então eu vou ficar com esse de amostra Porque se eu resolver fazer outro Eu já tenho esse pronto Mas por enquanto eu não vou fazer outro não Ai gente Dá muito trabalho esse tapete Muito demorado também Deve ser porque é o primeiro que eu fiz né Mas tá aí ó Meu tapete de corujinha E esse foi o dia de hoje Amanhã eu estarei de volta Agora eu vou tomar um banho Meu marido tá quase chegando Acho que eu vou ler no Minas Shopping Que tem desodorante em promoção na rede Monange tá 4 reais Pra quem usa Monange Eu adoro Aí eu vou lá comprar Então é isso gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Até amanhã Tchau 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 Tchau